Você tem um programão para o fim de semana? Tem muitos, muitos programões, então é só você postar lá nas redes sociais com a hashtag Programão da F1 e a gente mostra aqui. Olá, eu sou o Leonardo Zipaúba, eu faço parte do elenco de Across the Universe com a direção do Johnny Gomanos. Nós vamos estrear agora, dia 29 de junho, às 8 horas, no Teatro Newton Rossi, no Sesc de Ceilândia. Contamos com a presença de todos vocês lá. Amém.